O Plano de Mobilidade Urbana de Goiânia é um documento com mais de 70 propostas de como melhorar o trânsito da cidade. A intenção é basicamente convencer o motorista a deixar o carro de lado e andar de ônibus ou em outros modais, como por exemplo a bicicleta. Para que haja condições disso, várias ações foram anunciadas. Goiânia terá bicicletas compartilhadas. Nós estamos trabalhando com o grupo do Plano Diretor, que tem uma equipe multidisciplinar, em conjunto com a Secretaria de Mobilidade também. O chamamento vai vir em três tipos de modalidade, onde a empresa que quer se instalar em Goiânia vai apresentar o local e nós vamos estar avaliando objetivamente. Outra proposta, nós municípios vamos estar apresentando os locais que a gente quer que instale a bicicleta, para que tenha essa interligação dos modais, terminal com a bicicleta, onde for necessário, perto das ciclovias, onde a SMM já está fazendo a questão da ciclovia. Então, esse chamamento a gente quer lançar aqui em 30 dias, já apresentando esse tipo de proposta. A cidade tem hoje 97 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas. E a proposta colocada no documento é de criar mais 42 quilômetros. A gente está pegando os principais pontos hoje, onde tem a ciclorota, que é no caso onde a população pode usar no dia do domingo. A gente já está pegando esses e revitalizando os mesmos, ali na Portugal e na questão do Parque Vaca Brava. A gente vai fazer todos e a gente tem aumentado a fiscalização desse lugar, desses locais. E com isso a gente tem criado um corredor agora, em torno de 42 quilômetros, que vem do Universitário até o Samambaia, onde a gente está licitando essa parte da ciclovia e ciclorota, para aumentar a malha cicloviária de Goiânia e acrescentar mais um pouco para o plano de mobilidade. Dentro do tema do transporte coletivo, a Prefeitura colocou várias metas. Entre elas, a renovação da frota de ônibus e a entrega do BRT, uma obra que já se arrasta há mais de 15 anos. Essas duas ações devem ser executadas ainda neste semestre. Nós precisamos reduzir a lotação dos ônibus, nós precisamos dar prioridade para o transporte público, nós precisamos dar agilidade para o transporte. Então, os corredores estão sendo feitos, revitalizados. A questão do próprio BRT que vai ser lançado, a questão do estudo que foi feito para poder reduzir o tempo de viagem e você ter prioridade no carro. Foi destacado ainda a volta do Citibus, aqueles micro-ônibus que chegaram a circular em Goiânia em 2020. O Citibus volta a partir do ano que vem, esse ano não tem Citibus. Por quê? E aí, deixando uma resposta muito clara em relação a isso, nós precisamos hoje reduzir a lotação dos ônibus. Nós precisamos hoje de uma frota nova que está chegando. Nós temos 200 ônibus para chegar esse ano, 2024, 200 ônibus para chegar esse ano. Nós temos aí com ônibus elétricos, são 18 ônibus elétricos que vão circular ainda esse semestre também. Então, nós estamos trabalhando com o que a população está pedindo hoje. Um ponto que gerou polêmica do plano de mobilidade foi a possibilidade de Goiânia ter um pedágio urbano e rodízio de carros. Apesar de constarem no documento, as duas propostas não serão executadas, segundo a Prefeitura. É óbvio que o pedágio, ao ser implementado em qualquer cidade, é o cúmulo do fracasso de um plano de mobilidade. Ou seja, não é isso que uma equipe técnica requer e espera quando dá a implementação de um plano de mobilidade. Então, é algo que está na lei orgânica do município, é algo que está previsto já em lei. Então, o plano de mobilidade, ele não implementou o pedágio. O plano de mobilidade, ele é um compilado de legislação, ele é um compilado de estudos técnicos, científicos, aonde o pedágio é um futuro negro a ser pensado. Eu sempre falo que o pedágio é o fracasso de tudo isso que nós fizemos. Então, eu acredito que isso não vai acontecer, porque nós temos um plano, nós temos toda uma capacidade de nunca em Goiânia nós chegarmos a ser, a cobrar um pedágio de circulação. Porém, tecnicamente, legalmente, cientificamente, todo o plano de mobilidade que queira ser levado a sério, ele tem que ser citado o pedágio. Obrigado. Obrigado.